Capítulo 1158, Preço Tão Alto Como os Céus Tradução do Coan Revisão Fresou o Padrim O ambiente interior do banco coletor de estrelas possuía diferentes mundos dimensionais localizados dentro dele. E sua loja de penhores tinha a forma de um pagode de seis andares que flutuava alto no céu. Muitos mestres chegavam ao pagode e se transformavam em um raio de luz, voando diretamente para dentro dele. Limming esfregou o queixo. Ele se despediu de Jiangu e voou sozinho. Nesse momento, uma neblina azul clara cobriu seu corpo e mal se conseguia distinguir os contornos de sua face. Não se podia ver claramente a sua aparência nem distinguir claramente a sua idade. Esta era uma proteção que o banco coletor de estrelas organizava para as pessoas que não estavam dispostas a revelar sua identidade. Claro, se alguém realmente quisesse olhar através dessa ocultação, seria fácil. Mas, nesse aspecto, a credibilidade do banco coletor de estrelas havia resistido aos mais rigorosos testes de tempo. Funcionou por tantos anos e, no entanto, nunca houve uma única vez na qual tentaram roubar os pertences de seus clientes, nem investigaram secretamente a aparência de seus convidados ou violaram sua privacidade. Depois que Li Ming entrou no pagode, ele foi para o primeiro nível. O espaço neste local possuía mil milhas de extensão e largura, com uma grande multidão de clientes conversando, que estavam aqui para penhorar seus tesouros. Li Ming foi direto para o segundo andar. De acordo com o que Jiang Yu disse a ele, tesouros caros tinham que ser penhorados no segundo andar. Assim que Li Ming chegou ao segundo andar, uma bela jovem vestida de branco, com o cultivo no nível avançado do reino mar divino, parou Li Ming, dizendo com um sorriso, Jovem mestre, por favor, espere. Você tem um cartão VIP? Embora ela estivesse tecnicamente recusando sua entrada, seu tom e expressão eram realmente confortáveis. Não. Me desculpe. Se você não tiver um cartão VIP, terá que fazer com que o avaliador no primeiro nível avalie o seu tesouro primeiro. Se o valor for alto o suficiente, você pode entrar no segundo andar. Enquanto a jovem falava isso, sua voz ficou presa na garganta. Ela sentiu uma pressão profunda de repente envolvendo-a. Sob essa pressão, até sua alma começou a tremer. Um mestre no nível de pico do reino Lorde Sagrado. Não está a meio passo do reino Lorde Absoluto. Os olhos da mulher vestida de branco reluziram, assustada, quando ela deu um passo para trás. Com seu cultivo no nível avançado do reino mar divino, ela podia julgar a força relativa de Li Ming de acordo com a pressão que ele liberava. Este não era um nível de percepção que um mestre comum do reino mar divino pudesse possuir. Ficou claro que muitos grandes mestres frequentemente vinham ao segundo andar do banco coletor de estrelas. Mesmo assim, aqueles que estavam no nível de pico do reino Lorde Sagrado ou até mesmo potências a meio passo do reino Absoluto eram muito raras. Estes eram convidados ilustres. O único reino acima deles era o reino Lorde Absoluto e era preciso saber que um dos proprietários secretos do banco coletor de estrelas era o Lorde Absoluto verdadeiro marcial. A voz da mulher vestida de branco imediatamente atraiu a atenção de todos. Todos eles olharam para Li Ming, a meio passo do reino Lorde Absoluto. É algum super mestre de uma influência com o poder de uma terra santa veio. E pensar que eles viriam pessoalmente aqui, eu não me pergunto o que eles estão penhorando. Esta é uma potência que está a meio passo do reino Lorde Absoluto. Essa é a primeira vez que eu vejo uma, simplesmente incrível até mesmo alguém a meio passo do reino Lorde Absoluto apareceu. O grande leilão daqui a três dias certamente valerá a pena. Senor, certamente você pode entrar em um nível mais alto. Por favor. A mulher vestida de branco fez um gesto com a mão, convidando Li Ming para o andar de cima. Assim, Li Ming subiu as escadas que levavam ao terceiro andar sob o olhar invejoso dos outros. Mas ele não parou no terceiro andar e foi direto ao quarto andar. Ao entrar no quarto andar, um acadêmico de meia idade o recebeu. Juntamente com a mulher, eles guiaram Li Ming para uma sala interna. Neste momento, Li Ming já havia restringido sua aura. A pressão da alma era sozinha. Era uma espécie de campo de força e usá-la exigia a força da alma de alguém. Como a alma de Mu Kian Shi ainda estava danificada, ela não era capaz de liberar essa pressão da alma por muito tempo. Ele havia se disfarçado como um mestre a meio passo do reino Lorde Absoluto, a fim de aumentar sua aposta e garantir que essa transação fosse absolutamente segura. Senhor, você está aqui para penhorar seus tesouros para o leilão daqui a três dias. Posso perguntar o que o ancião gostaria de penhorar? O estudioso de meia idade disse, antecipando a conversa. Se os tesouros penhorados fossem suficientemente valiosos, o interesse do local seria bastante considerável. Correto. Dê uma olhada nestes e me diga qual é o valor deles. Li Ming levantou a mão e jogou para ele seis relíquias do osso de dragão. Trinta relíquias do osso de dragão eram suficientes para refinar a pílula da imortalidade esotérica. Essas seis relíquias do osso de dragão remanescentes seriam penhoradas para garantir que suas chances no leilão seriam melhores. Isto é, quando o estudioso de meia idade viu essas seis contas negras como cristal, seus olhos brilharam. Ossos de besta divina. O estudioso de meia idade foi capaz de discernir instantaneamente o valor dessas relíquias do osso de dragão à primeira vista. Li Ming elogiou este homem interiormente. Esse estudioso de meia idade era de fato um profissional, capaz de dizer se algo era um tesouro comum ou um tesouro de topo com apenas um simples olhar. O estudioso de meia idade revelou um olhar solene. Ele bateu palmas e as cortinas do lado de fora se moveram. Um ancião robusto e vibrante, com uma barba comprida, entrou. Esta pessoa só tinha um cultivo no nível inicial do reino Lorde Divinó, mas seu olhar brilhava de um modo excepcionalmente reluzente. Ficou claro que ele era um mestre de avaliação. O ancião avaliou as relíquias do osso de dragão por um momento. Então, com um leve movimento de seus lábios, ele enviou uma transmissão de som de verdadeira essência ao estudioso de meia idade, descrevendo os seus resultados de sua avaliação. O estudioso de meia idade elogiou, estas são relíquias do osso de dragão. Refinadas a partir do osso de um dragão azul, são itens realmente maravilhosos. Mas que pena, a medula do osso de dragão já foi retirada e só resta o esqueleto. Por causa disso, o valor é reduzido em 70% a 80%. Mesmo assim, essas relíquias do osso de dragão são muito mais preciosas que uma gota de sangue de chifre de dragão. Por estas seis relíquias do osso de dragão, estou disposto a penhorá-las por 350 bilhões de pedras solares violetas para sênior. O que você pensa sobre isso? Liminga sentiu. Este era o preço que ele esperava. O preço do penhor seria de apenas 50% a 60% do preço de venda. Esta era a única maneira que a loja de penhores poderia fazer algum lucro uma vez que o mestre original decidisse que não queria mais o item. Ah, sênior, realmente é ótimo. Este sênior tem mais algum item que você deseja penhorar? O estudioso de meia idade serviu pessoalmente uma xícara de chá para liminga. Este é o chá das nove neblinas formado a partir de flores de camélia de 10 mil anos. Elas são infundidas com a água de uma nascente espiritual de alta qualidade. Sênior, por favor, experimente. Liminga recebeu a xícara de chá e tomou um gole. Realmente, esse chá era bem perfumado. Havia até uma leve sensação de ter sua alma revitalizada. Comparado com a confusão caótica no andar de baixo, o tratamento no quarto andar era como estar em um mundo separado. Esta era a diferença que o poder e a riqueza traziam. Liminga tomou o chá e tirou o colar da deusa do seu anel espacial, colocando-o na frente do estudioso de meia idade. Isto é ponto. Uma expressão desconfiada apareceu no rosto do estudioso de meia idade. Quando ele olhou para este colar, ele não notou nada de especial nele. O estudioso de meia idade pegou o colar. Era bastante pesado e frio ao se tocar. Além disso, existiam algumas flutuações leves das leis emanando dele. Este é um artefato espiritual. No entanto, parece que falta o espírito do artefato. Não, isso não está certo. Isto é, o ancião barbudo foi o primeiro a responder, assustado. Ele olhou para Liminga com incredulidade em seu olhar e então começou a sussurrar rapidamente para o estudioso de meia idade. Depois que o estudioso de meia idade ouviu, ele repentinamente se levantou da cadeira. Você está falando sério. O ancião assentiu. O estudioso de meia idade estava completamente chocado. Ele investigou o colar novamente, mas estava mais ou menos seguro na opinião do ancião. Embora o ancião não tivesse um alto cultivo, ele era na verdade o chefe dos mestres de avaliação dessa loja de penhores. Se houvesse algo que despertasse seu interesse, ele certamente não cometeria um erro, especialmente se fosse tão valioso. Se ele não tivesse certeza do seu palpite, ele não teria dito nada. Este é um artefato espiritual criado por um impírio. O sênior realmente tem tal tesouro, o estudioso de meia idade respirou profundamente e olhou para Liminga com admiração em seu olhar. O artefato espiritual de um impírio era algo que normalmente só os grandes lords absolutos possuiriam. Por exemplo, quando discípulos diretos dos impírios cresciam, eles estavam no mesmo nível que os grandes lords absolutos. As armas que eles usavam seriam frequentemente artefatos espirituais criados por impírios. É claro que esse artefato espiritual que Liminga apresentou estava quebrado e não podia mais ser usado. Mesmo assim, o valor era enorme. Se as técnicas inerentes do refinamento e das flutuações das leis contidas dentro deste colar fossem obtidas por alguém, as compreensões que eles poderiam obter seriam incontestavelmente uma verdadeira chance de sorte. Quando o estudioso de meia idade viu esse colar, achou difícil permanecer calmo, embora já tivesse visto muitos tesouros. Para alguém que trabalhava em uma loja de penhores, a questão mais interessante era encontrar tesouros celestiais extremamente raros como este. Sênior, você planeja vender esse colar? Nós lhe pagaremos um preço completo e totalmente satisfatório. O estudioso de meia idade educadamente disse enquanto esfregava as mãos. Se não fosse uma época especial como agora, normalmente os outros não trariam tal tesouro para vender. Eles só trocariam por algo igualmente precioso. Mas Liminga balançou a cabeça com firmeza e disse, Eu não estou vendendo, apenas penhorando. Eu voltarei para retirá-lo dentro de cinco anos. Liminga certamente não podia vender algo que Impírio Primordial havia deixado para trás. Mesmo que não tivesse valor para ele, ele ainda iria recuperá-lo. Este era o seu respeito ao Impírio Primordial, afinal ele era de forma involuntária seu mestre. Que pena! O estudioso de meia idade lamentou secretamente. Se isso fosse vendido, ele poderia até levá-lo ao Grande Lorde Absoluto Verdadeiro Marcial. Embora o Grande Lorde Absoluto Verdadeiro Marcial já tivesse um artefato espiritual completo feito por o Impírio, apenas os fragmentos das leis dentro deste colar seriam suficientes para tentá-lo. Enquanto o estudioso de meia idade e Liminga conversavam, as cortinas ao redor deles se levantaram mais uma vez e dois mestres de avaliação adicionais entraram. Um era uma mulher de cabelos brancos e outro era um homem magro. Esses dois nem sequer falaram com o ancião barbudo. Em vez disso, todos os três estavam completamente absortos em avaliar o artefato espiritual feito por o Impírio, seus olhos brilhando devido à óbvia emoção. Eles se moviam constantemente, mudando sua perspectiva e conversando através de transmissões de som de verdadeira essência. Foi só depois de uma hora que eles terminaram de avaliar o colar da deusa. O ancião barbudo disse ao estudioso de meia idade o resultado da avaliação. Mesmo no final, os três mestres de avaliação não conseguiram discernir qual Impírio havia criado esse colar. Isso também estava dentro da razão. O mundo de Impírios era incomparavelmente misterioso. Mesmo com a experiência do ancião barbudo, ele ainda não era capaz de alcançar um nível tão alto. Ele só foi capaz de determinar que este era o artefato espiritual de um Impírio, uma estimativa vaga de sua qualidade e o preço aproximado. Para alguém poder fazer isso já era extremamente raro. O estudioso de meia idade hesitou por um momento e depois assinou com a mão, lançando um talisman transmissor de som. Um momento depois, ele recebeu um talisman transmissor de som em resposta. Depois de várias trocas, ele tomou uma decisão final. Depois que esta última troca foi finalizada, ele esticou as duas mãos e destacou seis dedos. Ele enunciou com calma e de forma clara, seis trilhões. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram. Silenciosamente, ele começou a conversar rapidamente com Mu Kian Shu em seu mar espiritual, ok, é um acordo em seis trilhões. Os assuntos seguintes foram muito mais simples. Lin Ming deixou uma formação de matriz em formato de símbolo com uma senha. Então, ele pegou um total de 60 e 3.600 cartões de cristal que valiam 100 milhões de pedras solares violetas do banco coletor de estrelas e saiu. Quando isso foi adicionado à sua riqueza original, bem como os milhares de cartões de cristal que Jiang Yu tinha dado a ele, ele tinha um total de 70 mil cartões de cristal. Este era um total de 7 trilhões. E agora, o leilão da pílula do mundo ilimitador finalmente começará.